Oi rapaziada, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Lindeza e vamos para o nosso segundo episódio de como jogar League of Legends. No primeiro episódio não deu para mim mostrar tudo o básico e a gente vai dar essa continuidade. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Está por aqui em cima aqui no card para você assistir o primeiro episódio. Belezinha? Eu recomendo também que você assista esse vídeo até o final para você não ficar perdido. Essa barra verde que está em cima do nosso personagem significa que é a nossa vida e a barra azul que significa a nossa mana. Lindeza, mas o que é mana? A mana é como se fosse um chakra. Sempre que você utiliza alguma das suas habilidades, tirando a passiva, você gasta a sua mana. Então vamos lá. Você vai utilizar a sua habilidade. Você gastou uma quantidade de mana. Se você passar o mouse em cima da habilidade, vai falar quanto de mana que gasta. Está vendo que do lado direito está falando que ele tem oito tempos de kudal, certo? Vamos chamar de kudal, que é o tempo de recarga dessa habilidade para você utilizar de novo. Certo? E tem 70 de mana, que você gasta 70 de mana. Então você tem um total lá embaixo de 418 de mana. Isso aqui vai aumentando de acordo com o que você vai aumentando o seu level, tá? A gente está no nível 1, correto? Pode ver que tem alguns riscos em cima da nossa barra de vida, está vendo? Então cada risco desse significa que eu tenho 100 de vida. Então eu tenho 100, 200, 300, 400, 500 e alguma coisinha. Então aqui embaixo a gente consegue ver que a gente tem 540. Então sempre que a gente sobe de nível, a gente vai ganhando mais vida. Então de 540 vai para 600, de 600 para 700, até o nível 18, tá bom? Então vamos lá. Então sempre que você utiliza a sua habilidade, você vai gastando a sua mana, tá? O seu chakra, vamos chamar de mana, tá? Não vamos chamar de chakra não. Belezinha? E se você está no meio da partida e você não tem mais mana, você não consegue utilizar a sua habilidade. Belezinha? Abaixo disso tem alguns stacks aqui, tá vendo que tem alguns quadradinhos? Que eu vou explicar isso mais para frente, não vou entrar em detalhe não. Ok? Alguns assassinos e alguns ninjas não utilizam mana, eles utilizam energia, que dá a mesma coisa. Só que não é mana, eles não gastam nada, é mais roubado ainda. Mas vamos com calma, vamos com calma. Vou ensinar o básico para você, vida, mana, level. Ok? Então vamos aqui na base, aqui a gente está no modo treino, que a gente pode utilizar, aumentar o nosso nível. A gente não estava com 540, vamos aumentar o nível, ó. Aumentamos o nível, fomos para a vida de 670. Então a gente vai aumentando a nossa vida, vai aumentando a nossa mana, vai aumentando o nosso dano de ataque, do nosso dano de habilidade, vai aumentando a nossa armadura, vai aumentando tudo. Ok? Então isso aí é o que eu queria falar, o que ficou para trás. Uma coisa muito importante que você precisa saber é que o mapa de League of Legends, ele é todo escuro. Para você ter uma visão sobre aquele mapa, aquele certo lugar do mapa, algum personagem tem que estar dentro daquele local ou próximo para ganhar uma grande área. Vamos dar um exemplo aqui da nossa torre do mid lane. Quer ver, ó? Está vendo que a gente tem que tal parte, ó, essa parte aqui, ó, está em aberto. A gente tem visão aonde está claro, aonde está escuro a gente não tem visão. Se tiver algum adversário ali, onde está escuro, a gente não consegue ver. Então a gente precisa ir próximo daquela direção para a gente ter visão. Pode ver, ó. Quanto mais a gente vai para frente, mais visão a gente vai ganhando. Consegue ver, ó. Isso é importante, isso é muito importante você saber. Correto? Então se a gente volta, vai ficando escuro novamente. Correto? Se a gente coloca uma sentinela de controle, que é o seu 4 ali, né, o botão 4, você consegue ter uma visão legal sobre aquele certo lugar. Correto? Vamos dar uma volta aqui. Olha lá como que já está. Está vendo que já deu uma... Está tudo mais claro, está tudo mais bonito. Está vendo? Então você tem que utilizar as suas sentinelas em pontos estratégicos no jogo. Ok? Então vamos dar outro exemplo aqui também. Vamos fazer surgir um personagem aqui. Cadê? Um boneco algo. Vamos supor que tem alguém aqui, ó. Aqui tem um personagem. Está vendo que a gente não tem visão desse mato? Você não pode chegar de cara e já sair entrando aqui, ó. Está vendo, ó. Tem gente aqui. Então o cara vai utilizar todas as suas habilidades e vai tentar te matar. Então evita sempre fazer isso daí. Então sempre tome cuidado ao você entrar em algum mato, né, principalmente se você vai sair da sua lane para tentar ajudar outra lane que está perdendo. Então essa rotação entre a sua lane, por exemplo, imagina que você está na mid lane e você quer ajudar a top lane que está perdendo. Então esse caminho todo que você vai fazer entre o mid e o top está tudo escuro. Então se você não tiver uma visão, não tiver um controle de ward, você pode ser surpreendido por um adversário acabar morrendo. E ao invés de você ajudar, você acabou prejudicando mais o seu time. Ok? Agora eu vou te ajudar a decidir qual rota que você vai escolher. Se você vai jogar entre a top lane, entre o mid lane, entre a bot lane ou então a jungle. Ok? Então você vem no seu inventário, coleção, e aí aqui vai ter todos os personagens, né, todos os personagens que você já tem habilitado e todos os personagens que você não tem habilitado. Então você clica em aqui e colocar função, correto? Existem algumas funções no jogo, que existe assassino, existem o lutador, correto? Existem os magos, existem os atiradores, existem o suporte. E existem os tanques, correto? Então tem todas essas funções. Cada função vai em algum lugar. Então, por exemplo, vamos começar aqui pelo assassino. Geralmente o assassino vai na mid lane, ok? Tanto o assassino AD, tanto o assassino AP. O que é AD e AP? Vou explicar mais pra frente. Lutadores geralmente vão na top lane e na jungle. Tá bom, rapaziada? Existem algumas exceções que dá pra jogar entre mid lane. Mas no geral é top lane e jungle, ok? Isso vai variar, que vai ter alguns lutadores que fazem mais tanque, tem lutadores que fazem mais dano. Então eu vou explicar isso mais pra frente, ok? Então eu vou te ajudar aqui a decidir o que você se identifica a jogar, ok? O mago são personagens que vai dar dano com as suas habilidades. Lembra aquele personagem que a gente tava com a N? Ela dá bastante dano com as habilidades. Se você ficar dando auto ataque com auto ataque, né? Então você não vai dar tanto dano quanto você vai dar dano com as suas habilidades. Suas habilidades aplicam muito mais danos do que com auto ataque, ok? E geralmente os magos vão no mid lane. Show? Os atiradores dão muito dano com auto ataque, diferente do mago. O mago dá muito dano com as habilidades e os atiradores dão muito dano com auto ataque, ok? E geralmente os AD Carrys são jogados na bot lane junto com o suporte. Se você quer ser o atirador, então você vai ter que ir na bot lane junto com o suporte. O suporte vai na bot lane junto com o atirador. Eu vou chamar o atirador de AD Carry, tá bom, rapaz? Todo mundo chama de AD Carry. Não sei o que o LoL inventa de colocar esse aqui atirador. Com os AD Carry, ok? Então o bot lane e o suporte pode ser tanto tanque, tanto mago, tanto assassino. Então tem diversos tipos de suporte, tá bom? E os tanques, o nome já fala tanque, que é os caras que fazem bastante vida, bastante armadura, bastante resistência mágica, que eles vão, na maioria das vezes, top lane ou na jungle, ok? Então você vai ter que escolher algum personagem que você goste, né? Falar, ah cara, eu quero jogar de atirador, eu quero ser o cara que vou dar o dano do time. Então você vai ou de atirador ou você vai na mid lane, entendeu? Ah cara, eu quero ser o cara que vou defender o meu time. Então você vai de suporte. Cara, eu quero ser o tanque. Sabe? Então você decide aí o que você quer ser. Belezinha? Sempre quando você entra nessa tela, você precisa escolher seu campeão. Se zera esse tempo que você não escolhe, você volta pro menu anterior e você toma um ban aproximadamente de 5 minutos. Se isso acontecer com bastante frequência, você acaba tomando um ban de 10 minutos, de meia hora, de um dia e talvez até permanente. Então tome cuidado com isso daí. Sempre fique esperto ao escolher o seu personagem. Então escolhe a rota mais fácil que você quer. Então existe a top lane, existe o jungle, o mid, o bot e de suporte. Tá ok? Então vamos colocar aqui o nosso mid lane e a gente vai escolher a nossa área. N de novo. Lembra que eu falei pra vocês que o mago, ele dá dano com as suas habilidades? O atirador, ele dá dano com o seu auto ataque? Então esse personagem que tá aqui agora, ele dá mais dano com as suas habilidades do que com o auto ataque. O que é o auto ataque? É isso daqui, ó. Esse é o auto ataque, ó. Ok? E as habilidades seriam com isso. Então vamos ver qual que é o dano que a gente dá com as nossas habilidades, ó. Olha, olha o dano que a gente aplicou com as nossas habilidades, tá vendo? Vamos ver a diferença disso entre auto ataque, tá ok? Ó. Tá vendo que a gente não dá tanto dano? Então o atirador vai dar muito mais dano no auto ataque do que nas habilidades, ok? Então aqui a gente, nosso personagem é atacar a longa distância. Tá vendo? Usando as habilidades. Então você sempre vai ficar de longe atacando as suas habilidades, né? Então essa é a diferença entre AP e AD, né? E quando a gente se fala em AP, poder de habilidade, significa que a gente vai dar dano de acordo com as nossas skills. Quando a gente fala dano de ataque ou AD, significa que a gente vai dar bastante dano com os nossos auto ataque, ok? Então isso vai ajudar a gente na hora de comprar os itens. Porque os itens tem todos os nomes. Quando a gente aperta o P, a gente só pode comprar na base, tá rapaziada? Eu tô no meio da lane aqui, mas a gente não pode comprar na lane. Só na base mesmo. Sempre tem que ir na base pra regenerar a vida. Tudo bonitinho. Tá ok? Então sempre quando você aperta o P, alguns itens, eu vou explicar os itens mais pra frente também. Vamos dizer aqui, ó. O item ele dá aqui, ó. 80 de poder de habilidade. Tá vendo? Então ele já tá me dando uma coisa diferente do AD. Quer ver, ó. 65 de dano de ataque. Então você precisa fazer o item certo pra você conseguir aplicar dano. A gente pode fazer outros itens. Pode ser, pode. Mas não é viável e você vai acabar perdendo o jogo por isso, tá bom? Tem gente que inventa um monte de coisa. Mas o certo é você começar pelo certo. Tá ok? Falei bonito, né? O certo é começar pelo certo. Olha lá, ó. Olha o dano que a gente aplica nos nossos, nos minions, né? Ó. Tudo farmando, tá vendo? Esse outro personagem, ele já é um atirador. Ele já dá mais dano de acordo com os seus auto-ataques do que com suas habilidades. A habilidade sempre ajuda, com certeza, a aplicar dano, mas o dano total mesmo vai ser nos auto-ataques. Então se você escolhe essa função, seu objetivo é sempre estar aplicando o auto-ataque nos adversários. Se comprarmos alguns itens, a gente já ataca com mais velocidade e com mais dano. Olha o dano que a gente consegue aplicar. Tá certo que a diferença de level é um pouco alta. A gente tá nível 10 e o bonequinho ali tá nível 1, ok? Mas é só um exemplo. A gente vai explicar as coisas mais bonitinho mais pra frente. Então esse aqui é mais o básico pra você entender como que funciona. Atiradores geralmente fazem dano de ataque, que seria o AD. Ataque speed e foca nisso. Então essas duas funções que eu acabei de explicar pra vocês, tanto o AP, tanto o AD, são os encarregados por dar dano no time. São os caras que vão dar mais dano durante a partida. Então vocês precisam focar bastante em farmar certinho, correto? Ganhar o máximo de gold possível. Errar o mínimo possível pra que você consiga aplicar o máximo de dano possível dentro do jogo. Se você começa a jogar, começa a morrer muito rápido, com 5 minutos, 6 minutos, já começa a morrer. Evita de ficar farmando, perde bastante farm. Seu time não cresce, seu time não ganha por conta de você. Essas duas funções que eu acabei de explicar pra vocês, eles são os carries. São os caras que carregam o jogo. Tanto o AP mid, tanto o AD no bot. Então são as duas funções que dão mais dano no jogo, correto? E quanto mais forte você está, mais o adversário vai querer te matar. Então, cara, tem muito assassino que vai querer pular na tua cabeça e tem assassino que você nem clica. Sério mesmo, tem assassino. Se o assassino jogar bem, o carry nem clica. Então precisa do suporte. É uma coisa um pouco mais complexa que a gente vai acabar explicando mais pra frente, ok? Então, se você escolher essas posições, saiba que você vai dar muito dano, mas você sempre vai ser focado pra você morrer. Então a rapaziada sempre vai tentar te matar o máximo possível. Tem partida que você vai se estressar que você não vai conseguir nem clicar. Você vai tentar sair da torre e vai ter alguém aqui no matinho já te esperando. Entendeu? Então tome cuidado se você escolher entre AD e AP. Fechou? Quando você vai na top lane, você vai com o tanque ou com o lutador. Se você escolhe o tanque, você tem a função de fazer o máximo de vida possível, o máximo de armadura e o máximo de resistência mágica, ok? Você sempre faz armadura se o atirador, o AD carry, tiver muito forte no jogo. Se o AP, o mid, que vai no mid lane aqui, o mago, tiver muito forte, você vai fazer resistência mágica. Deu pra entender mais ou menos? Falei rápido? Deu pra pausar, né? Quando o atirador tá muito forte, você faz armadura. Quando o AP mid tá muito forte, você faz resistência mágica. Qual que é a sua função? O seu objetivo é sempre caçar o atirador. Lembra que a gente acabou de falar de atirador? É caçar ele. Vai na bota, vai, vai que vai, sem medo. E sua função no jogo vai ser a linha de frente, né? Você vai tomar o dano de todo mundo, tentar segurar o máximo de dano possível, né? Até que seu time consegue abrir algum espaço pra matar o time adversário, né? Então, geralmente, o seu top lane vai ser o cara que vai atrás dos carries. Tanto do mid lane, carry, tanto do atirador, né? Então, sua função é ir atrás dos caras. Fala, vai, 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 até pegar eles. E o cara vai correndo, tentando te matar, e você vai tentando matar ele. Então, sua função é sempre ir atrás dos carries. Existem várias estratégias, dependendo do time, você pode até pensar. Fala, cara, eu tô muito forte. Ao invés de eu pular no atirador adversário, eu vou defender o meu atirador, porque o meu atirador tá muito mais forte. Entendeu? Então, isso depende muito. Se você escolhe jogar na top lane, saiba que você vai passar o maior tempo sozinho jogando um contra um nessa top lane. Então, treine bastante 1x1 pra você jogar aqui, que vai ser muito importante. Tanto aqui na top lane, tanto no mid lane também. Quem for jogar no mid lane tem que treinar bastante 1x1. Então, é muito importante você treinar match up, tá? Lindeza, mas o que é match up? Match up é o que você vai jogar contra o seu adversário, né? Imagina que você pegou o Garen e você vai jogar contra Trindabern. Então, você tem que saber a hora que você ganha, a hora que você perde, o nível que você ganha, o nível que você perde. Então, você tem que saber as horas certas de você lutar pra você ganhar essas vantagens. Entendeu? Então, você precisa treinar muito match up. Então, top lane, sei lá, tem 30 personagens no top. Então, você tem que saber exatamente o que cada personagem, o que seu personagem faz e o que o personagem adversário faz, pra você não ser surpreendido. Então, você precisa treinar sua match up. Entendeu? Deu pra entender mais ou menos? Não? Vou explicar isso mais pra frente depois, então. Então, hoje a gente aprendeu qual função você vai escolher, se você vai jogar entre a mid lane, ou a bot lane, ou na top lane. Entre suporte e jungle, eu vou explicando mais pra frente, que é uma coisinha mais complicada, mais complexa. Ok? Então, eu vejo você no próximo vídeo. Deixa aquele like se eu conseguir te ajudar de alguma forma. Se inscreve no canal. Faço live todos os dias aqui no canal, às 11h30 da manhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí